O Laboratório de Tecnologia Educacional LabTED vai abrir inscrições para o curso elaborar e apresentar vídeo aula. As atividades serão realizadas entre os dias 21 e 23 de outubro, das 8 horas da manhã ao meio-dia, na sala 143 do Centro de Letras e Ciências Humanas do CCH. As inscrições começam no dia 9 de outubro e vão até o dia 19 de outubro na página do evento. O valor da inscrição é de R$ 30,00 para a comunidade externa e R$ 21,00 para a comunidade interna. Informações pelo telefone 33714518.